Vamos jogar com a nova carta terremoto no Clash Royale agora E vamos saber se ela é OP ou não O novo feitiço do Clash Royale, agora, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui pra falar de novidade, rapaziada E saiu aí uma novidade muito top Nova carta no Clash Royale E não é só isso, mas calma, neste vídeo vamos ver aí como funciona na prática O terremoto, o novo feitiço Esta é a nova carta terremoto Aqui ela já tá no nível máximo, rapaziada, de raridade rara Ela é um tipo feitiço, causa dano por segundo as tropas e as torres da coroa Inflige um imenso dano às construções Então, construções é o principal foco desse feitiço Mas não tem efeito nas unidades aéreas Isso é normal, né? É terrestre Ele até fala que trata-se de um terremoto Ora, é isso, rapaziada Então, o terremoto, a função principal dele é acabar com as construções Isso nós vamos ver agora no vídeo que eu preparei pra vocês Mostrando algumas ideias de como é funcionar Lembrando que é só algumas Se você quiser que eu faça total, conta todas as cartas Comenta aqui embaixo o que eu vou fazer Beleza? Ele tem 89 de dano por segundo 356 de dano na construção por segundo Olha a diferença Desaceleração 35% a menos A tropa vai andar, vai desacelerar, né? E ela dura 3 segundos Tem um raio de 3.5 Bora então ver na prática como fica o feitiço do terremoto Bom, vamos lá então pro primeiro teste que eu vou colocar o terremoto Na Torre Inferno e no canhão ao mesmo tempo Vamos ver como funciona aí contra construções Que é onde ele funciona melhor O terremoto realmente tem uma... A facilidade desgramada de matar ou destruir essas construções Então, uma dica Construções, terremoto nela Agora vamos ver o terremoto contra uma tropa Como o Exército de Esqueletos Partiu, terremoto neles Vamos ver ali, ó, ó, ó Olha o que acontece, meus amigos Acaba, acaba com eles tranquilamente E as 3 mosqueteiras? Será que vai funcionar? Não sei A gente não vai fazer nada Só soltar o terremoto E vamos ver como vai reagir aí as 3 mosqueteiras Soltamos o terremoto Elas vão... Tem uma travada, né? Vocês veem que vem uma travada Mas elas seguem fortes Rumo à torre E aí, meu amigo, dá trabalho Então, não segure 3 mosqueteiras com o terremoto Agora contra o Coletor de Elixiru O Coletor de Elixiru foi colocado agora mesmo Vamos ver então como vai destruir ou não Será que destrói? Olha o Coletor, o que acontece? Acaba com 3 Meu amigo, vamos ver de novo Vamos lá então Acabei de colocar e vamos colocar novamente ali Olha isso o que acontece Foi um Coletor de Elixiru espelhado E um terremoto também espelhado E olha o que acontece Acaba Não tem jeito E a vantagem de Elixiru é muito grande Porque o Coletor é muito mais caro do que um terremoto Então, vale a pena, rapaziada Você já pensou O Mago Elétrico, será que ele é travado pelo terremoto? Será que ele morre? Vamos ver Foi travado ali ou não? Deu a travadinha, mas continua batendo Mas ele acaba sendo destruído também Então, funciona também Agora nós vamos testar o terremoto contra os Bárbaros 5 Bárbaros contra 1 terremoto Quem será que leva melhor? 5 Bárbaros ali, ó Vindo com tudo E agora a gente vai soltar os terremotos Antes deles passarem ali pela ponte Pra ver o que acontece com eles Eles vão ser mortos ou não? Vai tirar muita vida ou não? Olha ali Quase não tira vida Então, não vale a pena, rapaziada Gangue de Goblins Será que funciona? Vamos testar agora na prática E vamos dar o terremoto em cima Pra ver Será que elas são destruídas tranquilamente? Olha lá, terremoto neles Abraço Já foi Agora a dúvida E contra a mosqueteira? Uma simples mosqueteira Sempre sobra uma mosqueteira Pra bater na torre Será que um terremoto Que custa 1 a menos elixir Dá conta na mosqueteira? Vamos testar agora Soltei a mosqueteira Vamos soltar então o terremoto nela E vamos ver o que acontece Será que ela vai resistir ao terremoto? Terremoto nela, meus amigos Vamos ver Vai dar aquela travada Aqueles tum A torre batendo também Vai tomar dano Mas vai tomar menos dano Do que normalmente tomaria É isso, rapaziada Agora, se você me falar Aonde o terremoto vai ser muito útil Vai ser nisso, rapaziada Dá um ligue nisso daqui, rapaziada Tão, 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 tão Será o fim dos decks de cabanas? Imagina um monte de cabana Um monte de fornalha Um terremoto Um abraço, meu amigo Então, o que você acha? Vale ou não vale a pena o terremoto? Eu curti e eu acho que ele vai sim Tomar o lugar em muito deck E você, curtiu essa nova carta? Acha que essa nova carta vai chegar forte? Só vejo isso daqui pra frente Mas, tem muita coisa ainda nessa atualização Não esquece Esse é apenas um dos vídeos Os outros vídeos estão aqui também no canal Se você não viu ainda Fica ligado Porque vai sair Ou já saíram Se liga só Porque tem muita novidade hoje, rapaziada Então é isso Muito obrigado a todos que assistiram Até aqui Tamo junto Deixa o seu like Se inscreve no canal Um abraço Tamo junto É nóis Falou!